A pastora Helena Tanuri informou nesta semana que está impossibilitada de realizar postagens em seu perfil em uma rede social na qual ela tem mais de 1 milhão e 700 mil seguidores. Helena alegou que o seu conteúdo está sofrendo restrição. Seria essa mais uma perseguição aos cristãos evangélicos? A pastora revelou o caso nesta semana e se manifestou por meio do perfil do marido, João Lúcio Tanuri. Ela informou também que não está conseguindo postar absolutamente nada. Helena está tentando há uma semana fazer publicações. Eu estou usando essa via para comunicar a vocês que o meu canal oficial, arroba H Tanuri, está bloqueado. Há seis dias eu tento fazer os meus posts por stories, por feed, por reels e eu simplesmente não consigo postar absolutamente nada. Nem consigo comentar no perfil daquelas pessoas que eu sigo. Helena Tanuri é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais e pastora da Igreja Batista da Lagoinha. Também já foi uma das cantoras do grupo musical gospel Diante do Trono, muito conhecido no meio gospel nacional. Helena utilizou o perfil do seu marido para comunicar e tranquilizar os seguidores e amigos, pois não sumiu propositalmente e sim foi impedida. Eu já solicitei ajuda ao Instagram, já estou ciente que não houve nenhum tipo de quebra de normas ou diretrizes do Instagram, mas infelizmente começou como um bug e está se estendendo por seis dias. Se alguém souber alguma forma de me ajudar, deixe aqui nessa via para que chegue até mim e eu espero que logo a gente esteja de volta, só para prestar essa conta a vocês. Deus abençoe a todos e nós estamos bem, graças a Deus. Após receber o apoio dos amigos e seguidores, Helena Tanuri desabafou sobre o caso e falou que é cada vez mais notório a postura de algumas redes em relação ao seu conteúdo. Temas, lives, impulsionamento, entre outras ferramentas, estão sofrendo com as restrições. Em contrapartida, outros tipos de conteúdos são divulgados facilmente, sem o menor constrangimento ou qualquer tipo de restrição. Uma pesquisa produzida pelo Portas Abertas aponta que um em cada sete cristãos em todo o globo sofre perseguição e indica um aumento de 20 milhões de perseguidos entre os adeptos ao cristianismo em relação ao ano anterior. A pesquisa abrangeu o período de 1 de outubro de 2020 a 30 de setembro de 2021. A organização que produz a lista avaliou o índice de perseguição e concluiu que ele tem aumentado de forma constante nos últimos anos. E destacou que, nesse atual momento, temos o nível mais alto de perseguição desde que a primeira lista foi publicada, há 29 anos atrás. Independente se esse dia foi bom ou ruim, se você está no meio do deserto ou não, se você está no meio da tempestade ou não, é você entender que ele continua no barco, que a presença continua ali, até no meio da tempestade. Então, a vida só tem sentido se for por ele. Que Deus abençoe você. E se você está gostando desse vídeo, deixe aqui o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Em nosso país sofremos com a perseguição, qual é a sua percepção sobre isso? Há sim cristofobia. Creio que não há mortes, mas a perseguição existe e é presente em nosso meio, seja no trabalho, na faculdade, nas redes sociais. Mas, como lemos no versículo acima, Jesus nos alerta sobre como seria. Portanto, se você passar por algo nesse sentido, entenda que ao primeiro momento não nos agrada, mas podemos ter a certeza de que coisa melhor não há do que sofrer por aquele que se entregou por nós na cruz. Há uma promessa para quem persevera. Há uma promessa e ela está escrita em Tiago 1 e 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Continue perseverando, você tem uma promessa. Tem uma coroa te esperando. Quem persevera não perde. Quem persevera só ganha. Quem overhear não perde. Legenda Adriana Zanotto